Pessoal, bom dia! As aves aqui em casa estão aparecendo com verrugas, isso aí é proveniente da bolva aviária. E para combater essa doença, eu comprei essa medicação que é chamada Tuia. Essa medicação custou R$12,00 hoje no mês de setembro de 2023. Eu preciso da medicação. Ela vem nessa embalagem aqui de 20 ml. A recomendação é colocar na água e você dilui 100 gotas de Tuia em 1 litro de água e coloca para as aves tomarem, isso durante 2 semanas. Para poder ter o resultado, você tem que fazer esse tratamento contínuo. Outra coisa importante é você manter limpo o ambiente que a galinha está, no caso o galinheiro. manter limpo, fazer uma higienização no local. Até porque a bolva aviária é transmitida através de mosquitos, né? Então se os mosquitos se mantêm ali naquele espaço, ele vai contaminando as outras aves, as galinhas. Então é importante você manter limpo para combater esses mosquitos. e deixar a sua ave sadia, né? Também existe uma vacina para prevenir, né? A buboviada. Então se você tem muita ave, você pode comprar a vacina da buba para justamente evitar que elas venham pegar. Então se você tem que comprar a vacina da buba, você pode comprar a vacina da buba. Obrigado.